O diretor executivo de Política Agrícola e Informações da Conab, o agrônomo Sérgio Desen, foi entrevistado pelo repórter Cairo Rodrigues. Conheça a opinião dele sobre a movimentação geral no Complexo Grãos. Isso mesmo, Márcia. Eu estou aqui com o Sérgio Desen, direto lá de Brasília. Bem-vindo aqui ao Noticiário Tortuga, Sérgio. Obrigado, Cairo. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui. Bom dia. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. Sérgio, estamos falando aí um pouco do mercado de milho, que está em alta agora, esse mercado aqui no Brasil principalmente. Queria que você falasse um pouco pra gente quais são as perspectivas pro mercado de milho. A gente está vivendo, está tentando gerenciar um sistema que sofreu uma série de mudanças num curtíssimo espaço de tempo. nós tivemos muitas mudanças, muitas alterações, num espaço de tempo muito curto. E essas mudanças, elas afetam principalmente a demanda, embora tenha batido o recorde de produção, o recorde de produtividade, também bateu o recorde de exportação. Isso se dá no momento que a gente está produzindo, está colhendo. E aí a gente vê que hoje a gente tem um balanço de oferta e demanda equilibrado, com até uma relativa folga, mas projetamos que na primeira safra nós vamos ter uma safra um pouco menor, dado que haverá mais alocação diária para a soja. Com isso, o que acontece? Nós temos um aperto no começo do ano e logo em seguida, quando entrar a segunda safra, nós vamos ver que a situação se regulariza e tranquiliza um pouco mais. A ministra Tereza autorizou, ela reduziu uma tarifa para a importação de milho de fora da comunidade, de fora do Mercosul. Com isso, essa redução em torno de 8%, ela torna o nível de paridade do milho importado mais próximo do preço doméstico. Então, com isso, você tem um equilíbrio, mais uma paridade do preço nacional com o mercado internacional. A segunda safra é muito maior do que essa primeira safra. A gente está colhendo aqui, a Europa, os Estados Unidos estão plantando. Eles estão colhendo lá, a gente está plantando aqui. Então, nos momentos de entre safra lá, é natural que venha buscar milho aqui. Por que acontece isso? Porque o custo de trazer o produto de um lugar para o outro é menor que o custo de você estocar o produto em determinadas regiões, em determinadas situações. Então, é uma mudança estrutural do sistema produtivo que tem sido benéfica, que reduz drasticamente um custo que era o custo de estocagem. E a gente tem uma otimização do sistema. O que o precuarista pode esperar do preço do milho para os próximos meses? A gente sabe que o preço do milho vai continuar pressionado. É uma questão. Mas a gente sabe que, à medida que for entrando milho novo, vai ter o efeito de redução de preços. Quando a gente olha para as expectativas projetadas pelo próprio Banco Central através do boleto em foco, a gente vê a expectativa de um câmbio menor. Excelente. O que importa, então, é o pecuarista ficar de olho no mercado, criando todas as suas estratégias para a sua propriedade, né, Sérgio? O equilíbrio entre oferta e demanda não é um mecanismo tão simples em momento que você tem toda essa, vamos dizer, essa situação de imprevisibilidade que nós vivemos. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, Sérgio? Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade.